Estão abertas as inscrições para o Sétimo Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Dias 6 e 7 de abril de 2019 em Curitiba, com o tema A Força da Oração. Garanta sua inscrição pela internet. As vagas são limitadas. A bênção é infinita. Participe deste grande momento de fé com o Padre Reginaldo Manzotti. Missas, pregações, orações, música e espiritualidade. Sétimo Retiro Nacional Evangelizar é Preciso.